Olá, estamos aqui neste sábado para fazer o Devocional Experiências com Deus. O tema de hoje é vida e luz. João 1,4 diz assim, Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Quando Jesus veio ao mundo, que era escravo das trevas e estava morto no pecado, Ele veio como luz e vida. Como será que Jesus chegou num mundo que era assim? A luz dEle dispersava as trevas do pecado por onde quer que Ele fosse, porque as forças do mal não tinham como vencê-lo. Qual é a luta que você tem enfrentado na sua vida? Certamente a luz de Jesus e a vida de Jesus é maior. Se você é um cristão, Jesus vive em você, e a luz dEle está em você. Como tem sido os ambientes em que você chega, essa atmosfera, pode ser transformada pela luz que você carrega. A luz que há em você deveria dispersar as trevas que estão na vida de seus amigos, colegas de trabalho e família. A vida que Jesus oferece está disponível para as pessoas por meio de você. Saiba que você tem autoridade para dispersar as trevas aonde quer que você esteja. Pessoas podem te cercar com diversos problemas e desafios. Ainda assim, a luz de Jesus é poderosa. A vida de Cristo em você é mais do que suficiente para suprir qualquer necessidade humana. Seja grato com tudo, porque Deus escolheu expressar a si mesmo por meio de você. Olha que poderoso saber que você carrega a luz de Jesus. A vida dEle que foi entregue por nós também está sobre você. Que você receba poder nesse dia e autoridade para abençoar a vida de outras pessoas, carregando luz aonde quer que você esteja. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe.